Uma adolescente de 16 anos foi estuprada e esfaqueada. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ação. Veja que a vítima caminha com um grupo de amigos quando um criminoso aparece nas imagens. Ele então esfaqueia um dos jovens. Todos saem correndo pedindo por ajuda. Ouve aí o momento em que eles estão correndo pedindo por ajuda. O criminoso então arrasta uma das jovens. Ela tenta escapar, mas não consegue. Segundo a polícia, a jovem é arrastada pela rua Manuel Jesuíno de Carvalho até uma escada que dá acesso à rodovia MG 290. Em O Pasto, a vítima foi estuprada e depois esfaqueada. A polícia foi chamada por pessoas que ouviram os pedidos de ajuda. Quando os militares chegaram, encontraram uma mulher que estava saindo ali do pasto sangrando. O criminoso acabou fugindo. Até o momento, ele ainda não foi capturado.